Então nós vamos entrar aqui no hermetismo, né? E o primeiro princípio do mentalismo, ele diz o todo é mente, o universo é mental. De acordo com esse princípio, o universo é uma criação do todo, né? Então é importante a gente perceber que esse todo é essa inteligência que cria essa totalidade, né? E que nós acessamos essa totalidade também através da nossa mente. Então nessa totalidade, nesse banco de dados que hoje nós sabemos que existe um campo chamado campo de ponto zero que ele é um arquivo de dados onde essas informações estão ancoradas lá, né? Então quando eu estou vibrando, me conectando com essas possibilidades eu estou acessando esse banco de dados, né? A mente humana, ela é, por isso que a gente chama de colapso da função de onda. Aquilo que a gente acredita muito e que nós repetimos muito a probabilidade disso acontecer na nossa vida é muito maior, tá? Então você precisa ver se você não está com a mente voltada para a doença para a preocupação, para a ansiedade, para a tristeza, para a mágoa, para o ressentimento. Então aquilo que você, onde você bota a sua atenção, a sua energia vai para ali, né? E a sua energia, ela pode ser uma energia densa, pode ser uma energia de probabilidades. Então quando nós vamos elevando a nossa vibração, né? Nós passamos da vibração de 400 hertz, nós vamos puxando as pessoas para níveis mais altos. Elas vão de repente se desapegando, né? Do sofrimento. E aí quando você chega na frequência do amor, né? Que é exatamente essa capacidade de doação, de entrega, nós criamos, nós ativamos uma programação de autocura dentro de nós, né? O segundo princípio é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Ou seja, as leis que governam o cosmos como um todo, são as mesmas leis que governam o nosso coração, que governam o nosso corpo. Então estar atento às leis universais é estar atento a uma forma inteligente de conduzir a nossa vida, tá? Então é dentro dessa perspectiva que nós vamos trazer para a relação com o mundo quântico. Ou seja, o mundo lá fora é um espelho do mundo aqui dentro, tá? Então se eu assumo a responsabilidade pela minha vida, se eu me aprimoro, eu estou refletindo, né? Estou espelhando isso no mundo exterior. Existe uma correspondência entre as leis e fenômenos de todos os planos da existência e da vida. O microcosmo humano é governado pelas mesmas regras que o macrocosmo universal e vice-versa. Se o mundo lá fora é governado pelas mesmas leis que o mundo aqui dentro, se eu cuido do mundo aqui dentro em sintonia com as leis que regem o universo, eu estou criando as melhores condições para mim mesmo. Então quando eu estou pedindo para você dialogar com as suas moléculas, com as suas células, com as suas bactérias, você ter reuniões, ter assembleias imaginárias, dizendo o que é que vocês precisam para cuidar bem de mim? Porque elas sabem, elas têm essa inteligência, só que você precisa colaborar com elas. A doença é uma desconexão com essas leis naturais. Então o seu corpo é feito de natureza, não é feito de veneno. Então essa quantidade de veneno que está sendo produzida aí nos agrotóxicos, nos alimentos de um modo industrializados, nos medicamentos químicos, tem medicamento químico que a bula é desse tamanho. O medicamento com uma bula muito grande, aquilo é tudo contra indicação, gente. É tudo efeito colateral. Por isso que tem médico que diz, olha, não lê a bula não, meu filho, não lê a bula não. Se você lê a bula, você desiste de tomar aquilo, entendeu? É uma agressão absurda, né? O princípio da vibração. Aí veja bem, aí a vibração é exatamente a perspectiva quântica da existência. Nada está parado. Tudo se movimenta e tudo vibra. O Hermes, o chamado Hermes Trismegistus, ele viveu entre 1.500 a 2.500 anos. É muito incerto. Existem aí mil anos de diferença onde ele pode ter existido ali. É um mistério a vida do Hermes Trismegistus, que é o que se atribui aos princípios herméticos. Então ele traz uma perspectiva de que nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. O Nikola Tesla, que é um gênio da ciência, um físico sérvio, ele dizia, Se você quer saber os mistérios do universo, pense em termos de energia, de frequência e de vibração. Hoje a gente sabe que tudo isso carrega uma informação. Então eu sempre acrescento essa quarta variável, informação. Veja que o Tesla descobriu através da ciência, há 2.500 anos atrás, ou há 1.500 anos atrás, o Hermes Trismegistus, ele já tinha sacado isso. O universo é vibração, tudo está vibrando. Não tem nada parado, né? A solidez do universo é uma ilusão. A física quântica mostra isso com propriedade. A diferença entre as várias manifestações da matéria, energia, mente e espírito, resulta principalmente de taxas variáveis de vibração. Quanto maior a vibração, mais elevada a posição na escala. Por isso que eu estou falando de cura espiritual com vocês, que é elevar a vibração. Elevar a frequência dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, que são refletidas nas suas ações. Então quando você eleva essa vibração, você está exatamente saindo da densidade da matéria, do sofrimento do mundo material, da estagnação, da travação. Os sentimentos de baixa vibração, de medo, de raiva, de ódio, de culpa, de vergonha, eles geram travação, eles geram tensão, eles geram estresse. Trazem peso, não traz leveza. Na medida que você vai relaxando com isso, abre o peito, abre o coração, inspira, confia. E aí você vai acessando, tem a coragem de se transformar, tem a coragem de evoluir. Toma a decisão de se curar, toma a decisão de sair dessa confusão, de agredir o seu próprio corpo, de fazer assembleias diárias com suas bactérias e suas células. Então você entra num outro nível, onde você também está acessando esse campo inteligente, que é tudo a vibração. O que está em cima é como o que está embaixo. Então eu vibro aqui nas minhas melhores frequências, eu acesso as melhores frequências do campo. E aí eu faço a ponte naquilo que eu acredito, eu migro para o mundo material. Quanto maior a vibração, mais elevada a posição na escala. Tudo, desde os átomos e as moléculas, até os mundos e o universo, está em movimento vibratório. Isso é a física quântica pura, gente. Isso é a essência da física moderna. A física quântica trabalha com a vibração. É exatamente ali os elétrons saltando de nível, o salto quântico é a vibração. Ele recebendo energia, isto ele saltando para níveis maiores. O princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois pólos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Os opostos são apenas extremos de uma mesma escala. Apenas diferenciados por graus distintos de vibração. É possível realizar a alquimia mental dos sentimentos e dos pensamentos avançando gradativamente na escala. Então veja bem, o que ele está querendo dizer é que a natureza, a natureza do ódio está associada à natureza do amor também. Se você pega, por exemplo, a ideia que a gente pode pegar dentro da física, a gente pode imaginar um termômetro. Então quando você tem um termômetro e você está em temperaturas abaixo de zero, então o termômetro está lá embaixo. Então veja bem que a temperatura é algo, a temperatura de menos 10 graus, de menos 20 graus, de menos 40 graus lá na Sibéria. Está na mesma linha e aí à medida que a temperatura vai aumentando, ela vai mudando a faixa de frequência. Mais energia, mais energia, você vai saindo da densidade, do gelo e você vai para temperaturas mais altas, de 40 graus, 50 graus, até 60 e alguns desertos. Então veja que essa mudança é algo que tem a mesma natureza, ela está apenas em polos opostos. O ódio e o amor, eles fazem partes de polos. Então é importante a gente perceber, ter clareza disso, que nós podemos movimentar a escala dentro da gente e essa escala dentro da gente do ódio, do amor, do ressentimento, da mágoa, da tristeza, da alegria, da gratidão, da compaixão, da paz, ela exatamente tem a ver com essa mobilização dessa coluna, dessa nossa natureza, que é a forma como a gente compreende as coisas, que é a forma como a gente interpretou as coisas, que é a nossa capacidade de repetição de um padrão mental, onde nós paralisamos a vibração ali, nós congelamos a nossa visão do mundo. Daí a importância que a cura espiritual é uma cura nos níveis mais profundos, porque nós estamos saindo da estagnação da matéria, da matéria corrompida, da matéria travada, da matéria densa, da matéria dolorida, que nós chegamos a criar dores. A cura espiritual é essa elevação, você perceber que você precisa se elevar, você precisa se aventurar, você precisa se jogar no desconhecido. Aquilo que você procura, a sua cura, está num lugar desconhecido, que você não foi ainda. Então esse lugar desconhecido é um lugar de vibração maior do que o lugar que você está agora. Você tem que fazer essa opção, você tem que tomar essa decisão, por isso que nós temos esse mantra, eu decidi me curar. Você precisa tomar essa decisão, né?